Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é sexta-feira, dia 21, né? E eu não poderia deixar de estar passando por aqui, né? Pra agradecer, agradecer primeiramente a Deus, porque ontem, quinta-feira, dia 20, foi o meu aniversário e foi um dia mega, mega maravilhoso E eu só tenho gratidão no meu coração a Deus e a todos que fizeram parte desse dia tão especial Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, não esquece de se inscrever, faça parte da nossa família Tudo muito humilde, muito simples, mas com muito carinho, tá bom? Deixa o seu like e compartilhe o vídeo Então, bora lá! Bom, pessoal, antes de tudo, antes de eu falar um pouquinho como foi o meu dia ontem Eu queria mostrar pra vocês, eu comprei um kitzinho aqui pra cozinha Porque o Gabriel quebrou a minha lixeira Ele foi tirar o lixo e eu costumo amarrar o saco de lixo atrás quando é muito grande Aí ele puxou e quebrou Aí eu comprei um kitzinho que vem com a lixeira e eu queria mostrar pra vocês Aqui, pessoal, eu queria alguma coisa com detalhe vermelho Mas aqui tinha com detalhe vermelho, a lixeira era amarela E eu não gostei muito Era bonita, mas eu não gostei assim pra mim, sabe? Pra minha cozinha Aí eu peguei essa cinza com preto, desenhada Aqui do lado ela tem esse detalhe, ó Eu achei uma gordocinha Aí o kit vem com a lixeirinha do chão A lixeirinha de pia Eu não gosto muito de lixeirinha de pia, mas eu vou achar alguma serventia pra ela Aí vem esse potinho que é de colocar o sabão, né? Com a buchinha Também com a florzinha E veio esse daqui que é pra colocar o frasco de detergente Também tem a florzinha, mas tá escondidinho aqui Eu já tenho aquele kitzinho que minha mãe me deu Que vocês já viram, né? Que eu mostrei aqui Aqui é que eu tô... Eu vou almoçar ainda Aí tinha um pouquinho de repolho, eu coloquei no prato E coloquei a vasilhinha pra lavar Tem esse daqui que minha mãe me deu, que eu amo ele Ainda mais que é vermelho, né? Que já coloca a bucha e o detergente Mas aí quando eu quiser trocar um pouquinho Eu troco Aqui foi o kitzinho, eu trouxe o embaladinho aqui Mas eu já vou guardar E eu amei, pessoal, ó Achei muito legal Esse kit Muito bonito Eu paguei nesse kitzinho É... R$39,00, tá? R$39,00 com as duas lixeiras O suporte de detergente E o de sabão pastoso, né? Eu uso mais sabão caseiro Mas também dá pra colocar de boa R$39,00 Eu achei lindo Bom, pessoal Agora eu quero falar pra vocês um pouquinho De como foi o meu dia de ontem Meu dia de ontem foi maravilhoso Na verdade, as surpresas já começaram no dia 19, né? É... Pra quem não sabe Eu sou regente das irmãs Da minha igreja Esse ano, lá pra agosto Julho e agosto Fazem 13 anos Né? Que eu tô na regência das irmãs E todo ano Elas preparam Alguma... Uma surpresa, né? Mas esse ano Foi surpresa mesmo 100% Porque elas fizeram Um dia antes E eu não estava esperando Sabe quando você Tem na sua cabeça Que é seu aniversário Mas não tá no topo Das suas prioridades Das suas preocupações Então eu cheguei no ensaio E no final do ensaio Elas me fizeram Uma surpresa muito bonita É... Eu vou colocar algumas fotinhas aí Pra vocês verem agora Porque eu não gravei Então olhem aí as fotos Viram aí? Que coisa linda É... Eu fiquei muito emocionada, né? Com o carinho delas Com a surpresa É... E o mais importante É a intenção, né? Que a pessoa tenha assim O amor O carinho É... Eu fico feliz Com a coisa material Com o presente material Mas tem alguns presentes Que o dinheiro não compra Então eu fiquei muito feliz mesmo E na quinta-feira Aliás, na quarta-feira mesmo É... O meu esposo chega do serviço Entre meia-noite Meia-noite e meia Por aí Aí na quarta-feira Ele chegou Faltava acho que Três minutinhos Pra meia-noite E... Comprou pizza Pra gente comer Né? E... Não tem como fazer dieta Desse jeito? Como que vou emagrecer Comendo bolo Comendo pizza, né? Não dá Não tem como, né? Aí como ele foi trabalhar Na quinta Ele ia trabalhar E na quarta-feira Quando ele chegou Que na verdade Era quase quinta-feira Aí ele comprou pizza Pra gente comer E eu vou colocar a foto Aí pra vocês verem Viram só? Gente, eu não sei vocês Mas pizza pra mim Tem que ter bacon Tudo tem que ter bacon Eu ia amar Tomar café com bacon Almoçar com bacon Jantar com bacon Comer bacon Toda hora Pena que não pode Mas se eu pudesse Eu comeria Porque eu amo bacon Bom, aí na quinta-feira É... No dia do meu aniversário Mesmo Ontem No caso Dia 20 Eu recebi uma surpresa Assim que eu não esperava De jeito nenhum Nem sonho Jamais Porque... É... Minhas amigas Que trabalharam comigo Na regência da igreja Que a gente ficou Com a aliança mais forte Né? De amizade Porque de 2018 pra cá O Senhor Ele foi selecionando As minhas amizades Deus ele é perfeito Né? Então eu tenho amizades Em Deus E nada melhor Do que ter amizades Em Deus Né? E... Uma foi morar em Mogi A B foi morar em Mogi Tá dirigindo a igreja lá A Jaque tá congregando Agora na nossa sede E ela trabalha também Então eu sei o quanto é corrido Pra ela Né? E a Neia também trabalha E tá também em outra igreja Tá dirigindo igreja Então eu sei assim Que é muito corrido E pra mim Eu não ia ver Nenhuma delas ontem Né? Não esperava ver Nenhuma delas E quando deu Acho que sete horas Por aí Elas chegaram na minha casa Me fizeram uma mega De uma surpresa Pegaram a chave Da minha cunhada Que encontraram a minha cunhada Na rua Pegaram a chave dela Abriram o portão E me fizeram uma mega De uma surpresa Me trouxeram o bolo Me trouxeram presentes E assim Eu fiquei muito feliz Porque eu não esperava ver Como eu falei Né? Eu não esperava vê-las De jeito nenhum Porque a gente não pode ser egoísta A gente entende a correria Né? A gente sabe Mas elas fizeram esse sacrifício Vieram me ver Ficaram aqui pouquinho tempo Porque a Né ia pra igreja Eu também ia subir pra igreja Mas os minutinhos Que elas ficaram aqui comigo Já foi assim Maravilhoso Foi um mega De um presente É isso que eu falo Elas me deram O presente material Me deram Eu amei Amei o bolo Mas Delas terem vindo aqui Mesmo cheias de compromisso Pra me dar um abraço Ficarem aqui comigo Foi o maior presente Assim que eu poderia receber Eu fiquei muito feliz mesmo Vai fazer barulho Como abrir o portão da amiga Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos Eu fiz E um parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos A minha família Eu vi alguns também assim, pessoalmente, né, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, meu cunhado vieram aqui na véspera, ficaram um pouquinho comigo, no dia também vieram, meu pai veio, né, e foi um dia muito bom, né, ganhei mais presente aí da minha amiga Aline, ganhei da minha cunhada Júlia, ganhei bastante presentes, mas assim, é, tudo que é, como que eu posso dizer, simples, eu acho que encanta mais, o presente material é maravilhoso a gente ganhar presente, né, mas quando a gente abre uma mensagem, quando a gente recebe um abraço, é, não tem dinheiro que pague a gente poder estar junto com a nossa família, né, e a única parte que eu não gostei do meu dia foi que durante a tarde eu fiquei sozinha, porque os meninos foram pra escola, meu esposo foi trabalhar, então eu fiquei assim sozinha, mas mesmo assim foi bom, né, porque é o momento da gente refletir, e eu sou grata a Deus todos os dias por tudo que ele faz por mim, por tudo que ele já fez por mim, e quando chega o aniversário da gente, a gente tem gratidão em dobro, né, porque é mais um ano que o Senhor concedeu, mais uma oportunidade que ele nos deu, e nada que a gente fizer, a gente consegue pagar o amor incondicional que ele tem por nós, o cuidado em todos os detalhes, né, aí você pode falar assim, Júcio, mas você não tem problema? Eu tenho muitos problemas, muitos problemas mesmo, mas eu sei que nem todos os problemas, é, como que eu posso dizer, né, eu vou falar de outra maneira pra vocês entenderem melhor, alguns problemas que nós passamos, é consequência dos nossos atos, dos nossos próprios atos, né, de escolhas erradas que a gente toma, de direção errada que a gente, né, segue, então assim, eu tenho muitos problemas mesmo, quem é mais chegado meu, assim, já me viu desabar, chorar, querer desistir de tudo, mas a minha fé em Deus, ninguém tira, porque Deus, gente, ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada, nem por mim, e nem por você. O maior sacrifício, ele já fez na cruz, né, ele morreu por nós, nós somos ocupados, nós éramos ocupados, os culpados, mas foi ele quem morreu na cruz por amor a mim e por amor a você, então assim, a gente, eu tenho convicção, convicta fé no Deus que eu sirvo, eu sei que ele pode tudo, eu sei que ele cura, eu sei que ele ressuscita, eu sei que ele abre porta, eu sei que ele faz o impossível acontecer, porque ele é Deus do impossível, né, mas eu não me acho no direito de cobrar nada do meu Deus, né, a gente tem problemas? A gente tem. Ele não prometeu que a nossa vida aqui na Terra seria o mar de rosas, que a nossa vida aqui na Terra seria sem choro, sem problemas, não, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, então assim, eu não vou falar pra vocês que muitas das vezes eu me pego chorando, me pego desesperada, me pego querendo desistir, mas não por Deus, não por causa de Deus, por causa de mim, porque eu sou a limitada, eu tenho minhas limitações, eu sei que Deus não tem, Deus tem poder pra todas as coisas, então assim, eu tenho muitos problemas sim, mas eu não vou chegar aqui e vou passar problema pra vocês não, porque eu quero passar coisas boas pra vocês, né, eu quero inspirar vocês em coisas boas, problemas a gente conta pra Deus, se for da vontade dele, amém, se não for resolver, entendeu, e outras coisas a gente mesmo consegue correr atrás, batalhar e resolver e a vida é assim, não tem um ser humano na face da Terra que não passe por problemas ou dificuldades, por mais dinheiro que ele tenha, né, porque as vezes tem pessoas que tem muito dinheiro, mas tem um vazio dentro de si, não tem alegria, tem dinheiro, pode comprar o que quiser, mas não tem alegria, e o que que adianta ter dinheiro e não ter alegria? O que que adianta ter dinheiro e não ter Deus? Deus, porque Deus é a base de todas as coisas, Deus é aquele que pega você no seu pior momento de tristeza, e quando você conversa com ele, ele vem com bálsamo de alegria, né, então eu sou muito grata a Deus por tudo, pela minha família, pelo dia que eu passei, foi maravilhoso, né, sou grata a Deus pela vida do meu esposo, o meu esposo é maravilhoso, é uma bênção de Deus pra mim, os meus filhos, dão trabalho, dão trabalho, as vezes dá vontade de pegar aí, dá umas boas de umas, né, deste off, mas é assim mesmo, né, eu sempre sonhei em ser mãe, desde que eu era criança, sempre sonhei, então eu só posso agradecer a Deus pelos meus filhos, meus príncipes, né, são presentes de Deus pra minha vida, meus filhos, eu amo mais do que chocolate, mais do que a mim mesma, eu amo meus filhos, né, e o que eu peço a Deus é que me dê saúde e sabedoria pra cuidar deles, né, é o que eu mais quero, porque eles estando bem, nós mães, nós, os que são pais também, ficam bem, ficam bem, nós ficamos bem quando nossos filhos estão bem, né, então eu sou grata a Deus pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus pais, dos meus irmãos, da minha irmã, dos meus sobrinhos, do meu cunhado, de todas as minhas cunhadas, da minha sogra, de toda a minha família, eu sou grata a Deus por tudo que ele prepara, né, pra mim, e eu sou grata a Deus pelos meus amigos, é, que são fora de sério, né, como eu falei, Deus, nada melhor do que ter amizades em Deus, é totalmente diferente, né, então eu tive um dia maravilhoso, como eu falei pra vocês, eu ganhei presentes também, né, e é isso, gente, ganhei três bolos, que eu sou chique, tá, gente, desculpa, mas eu ganhei três bolos, olha, falando em bolo, quem precisar de boleira, me chama no Instagram, por favor, porque eu conheço boleiras maravilhosas, a minha boleira é a Ingrid, né, eu faço bolo com ela já, eu acho que há três anos, por aí, eu acho, três anos se eu não tiver errada, aí tem a Aline também, que é minha amiga, que também é boleira, tem a Nete, que é da igreja, a maioria das festas da igreja, é a Nete que faz o bolo e é maravilhoso também o bolo dela, muito bom, é, tem a Dé também, que é da minha igreja, que também é boleira, se vocês precisarem, e tem a Bete Belo também, que faz um bolo também maravilhoso, é, agora no meu aniversário, eu comi bolo da Nete, e comi bolo da Bete Belo, a Nete fez pra cortar pras irmãs, é, de abacaxi, e também me deu, é, um pra trazer pra casa, se eu não me engano, é Dois Amores, porque tem o chocolate preto e tem o chocolate branco, e depois as meninas me trouxeram da, da Bete Belo, de chocolate maravilhoso também, então assim, se você precisar de boleira, não tem boleira, aqui tem boleira de sobra, pode me chamar no Instagram, que eu dou o contato de todas elas, tá bom pessoal, então é isso, aqui é mais um vídeo de agradecimento mesmo, né, por mais um ano de vida que o Senhor me deu, eu sou muito grata, imensamente grata a Deus e a todos que estão ao meu redor, a todos que oram por mim, que oram pela minha família, eu sou infinitamente grata, talvez palavras não consigam expressar tudo que eu sinto, né, mas eu sinto muito mesmo, do fundo do meu coração, gratidão, eu quero agradecer a todos vocês, né, muito obrigado por tudo, Deus abençoe, vocês querem ver meus presentes? Se vocês quiserem ver, eu mostro pra vocês, não tem problema também, tá? Olha pessoal, esse descanso de panela que eu achei maravilhoso, é o primeiro descanso, meu Deus, é o primeiro descanso de panela que eu tenho na vida, e eu tenho 14 anos de casada, achei maravilhoso, ó, foi a minha amiga Aline que me deu, junto com esses sabonetes aqui, eu amei, aí eu ganhei essa carteira, ó, maravilhosa das minhas amigas, ó, carteira, que inclusive já estou usando, tem coisa dentro já, ganhei esse sabonete, esse creme maravilhoso também, que eu sou viciada em creme, ó, maravilhoso, manteiga de cacau e óleo de linhaça, o sabonete também é da mesma fragrância, ganhei das minhas amigas, que também me trouxeram o bolo, e ganhei essa coisa purita, essa baby look da minha cunhada Júlia, olha gente, pra quem não sabe, eu sou apaixonada por pugs, tá? A raça do pug, ele foi, é uma modificação genética feita pelo homem, né, e o que causou problemas no bichinho, né, problemas respiratórios, então assim, eu acho que foi por isso que me fez pegar amor, se eu pudesse, eu pegava todos os pugs da face da terra, se eu tivesse dinheiro, pra me cuidar, sabe, pra eles não sofrerem tanto, então eu sou apaixonada por pugs, se um dia eu tiver um cachorrinho, e eu tiver condições, vai ser esse daqui, pugzinho. Bom, pessoal, é isso, eu também ganhei presente das irmãs, mas foi uma continha de dinheiro, então depois eu vou comprar o meu presente, tá bom? Bom, pessoal, é isso, hoje foi mais um vídeo, assim, de conversa, porque eu precisava muito agradecer, esse vídeo vai sair agora, hoje mesmo, na sexta-feira, um pouquinho mais tarde, né, porque eu costumo postar de manhã, mas é porque eu precisava mesmo gravar esse vídeo, assim, de gratidão mesmo, tá bom? É que a gente possa dar valor às coisas mais simples, às coisas menores, na verdade, assim, menores, pra quem valoriza mais o dinheiro, né, porque são coisas grandes. A gente tem que lutar pra ter uma casa melhor, a gente tem que lutar pra ter um carro melhor, a gente tem que lutar pra dar o melhor pros nossos filhos, isso é óbvio, a gente mora na terra, então a gente sim, tem que lutar pra ter coisas melhores, né, mas que a gente nunca deixe de dar valor das coisas mais simples, que é a nossa família, que é os nossos amigos, né, os nossos filhos, nossos esposos ou esposas pra quem é homem, tá assistindo e é casado, não vamos deixar de dar valor a essas coisas, porque são maiores do que tudo, dinheiro nenhum pode comprar, né, então vamos valorizar, pessoal, vamos valorizar mesmo, se você não abraça seu filho, abraça seu filho, abraça seu esposo, abraça sua mãe, seu pai, seus irmãos, né, eu tava com saudade tão grande dos meus irmãos, eu só consegui ver dois, que foi o Paulo e o Silas, o Davi eu nunca mais vi e o Robson também nunca mais eu vi, e a minha irmã também, então é muito bom, né, a gente ter a nossa família, a gente poder abraçar, a gente poder sentir o carinho das pessoas que a gente ama, né, um grande beijo pra vocês, que Deus abençoe você e a sua família, escute emocionalmente, materialmente e espiritualmente, porque pode ter certeza que é o melhor, grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.